Essa é a série das principais curiosidades de Bitcoin e o que é interessante saber para participar de algum tipo de concurso. Vamos dar uma olhada. Fala galera, paladino do canal Paladocs. Como vocês sabem, no mês passado eu participei daquele desafio investidores.com.br, eu estava lá na plateia, acompanhei o Cauã Reynolds, acompanhei a Tata Werner, que foi super legal. E agora, finalmente, começou a segunda parte do desafio investidores, que está aberto para vocês. Então o pessoal da Atlas vai distribuir 1 milhão e 400 mil reais na forma de vouchers. Então cada voucher vale 100 reais e por dia vão ser sorteados 400 vouchers de 100 reais. Então é bem legal. Começou na semana passada e vai até o dia 20 de agosto. Então vão lá, www.desafioinvestidores.com.br, se inscrevam, vale bastante a pena. Existem lá vários influenciadores que dão as dicas para vocês, mas eu espero que vocês me escolham, porque esse vídeo daqui, se vocês escutarem ele umas duas ou três vezes, vocês vão saber quase todas as respostas, eu tenho certeza. Bom, começando com o início do Bitcoin, ele surgiu em 2008, ele foi inventado por Satoshi Nakamoto, esse é um nome que ninguém sabe quem é, ninguém descobriu quem é até hoje, então isso daí é uma coisa interessante de guardar, é um pseudônimo, né? E a primeira transação que aconteceu em 2009, a transferência de 100 bitcoins do Satoshi para uma pessoa chamada Hal Finley. Por dia existe a mineração de quase 3.600 moedas, outro fato importante. Já existiram diversas ocasiões que tentaram descobrir quem era esse Satoshi, ninguém sabe até hoje quem é. Outra informação importante é quanto tempo que demorou para o Bitcoin chegar a mil dólares. Esse daí até teve no programa, mas foi a primeira vez que o Bitcoin chegou a mil dólares, foi em 5 anos. Então o Bitcoin demorou 5 anos para chegar a faixa de mil dólares por moeda, ou seja, 2009 até 2014, então foi em 2014 que ele chegou. Outra coisa interessante, no começo do Bitcoin, acredita-se que o Satoshi tenha minerado por volta de 1 milhão de moedas. E o estimado para que acabe a mineração, porque o Bitcoin é uma moeda que tem começo e fim, tem uma quantidade finita de moedas, é que seja em 2.140 que todas as moedas se acabem. O número máximo de bitcoins que vai existir sempre é 21 milhões. Esse daí está no código fonte do Bitcoin e não tem como ser modificado. Então 21 milhões é a quantidade máxima de bitcoins que vai ser minerada até 2.140. Uma das primeiras moedas que derivou do Bitcoin foi o Litecoin, que utiliza um processo um pouco diferente, e ele tem algumas outras características que dá para acompanhar em outros vídeos que eu fiz. De todo o Bitcoin já minerado, 64% nunca foi movido de uma conta para outra. Uma outra característica interessante do Bitcoin é que ele mantém todo o histórico de transações dentro do blockchain. Existem algumas moedas que têm a privacidade um pouco mais aumentada, porque eles modificam essa informação. Então no caso do Bitcoin, ele se mantém o mesmo. O código fonte do Bitcoin tem 31 mil linhas, e a maioria dela foi escrita em C++. Agora vamos ver algumas curiosidades a respeito de aceitação dessa moeda. Quem já perdeu muito com o Bitcoin, quem já ganhou muito com o Bitcoin. Então é estimado, mais ou menos em 7.5 milhões de dólares, a quantidade de bitcoins do James Howells. Ele tinha isso aí numa carteira dentro do HD dele, e por acidente ele jogou esse HD fora em 2013. Ele está até hoje cavando para tentar achar esse HD. Não achou ainda. Um site que também começou a aceitar Bitcoin foi o Wikileaks. Lembra que ele teve uma confusão em relação à doação de dinheiro, nenhum banco mais queria deixar doar dinheiro para ele, então ele começou a aceitar bitcoins como forma de patrocínio do site. O primeiro lugar que teve um caixa rápido de bitcoins foi em Vancouver, no Canadá. O primeiro país que baniu o Bitcoin foi a Tailândia, isso daí aconteceu em julho de 2013. A primeira instância em que o Bitcoin começou a valer mais que o ouro foi em novembro de 2013. Outras curiosidades de onde usar o Bitcoin. Primeira companhia de carro que começou a aceitar bitcoins para compra foi a Lamborghini. Por isso que tem tanta gente que diz Lambo. Tem bastante gente que comenta a respeito disso daí. Ah, conseguiu comprar um Lamborghini e tal, foi porque a Lamborghini foi a primeira a aceitar Bitcoin. A vizinhança que primeiro começou a aceitar Bitcoin, que é a Bitcoin Friendly Neighborhood, que a gente tem foi Kreuzberg, que fica em Berlim. A primeira artista que aceitou Bitcoin para a compra das suas moedas foi a Mel B, a antiga Spice Girls lá na Inglaterra. O lugar mais distante em que é possível viajar usando Bitcoin é até o espaço. Existe uma empresa chamada Virgin Galactic, que aceita bitcoins para fazer viagens fora da atmosfera terrestre. Em 2010, uma pessoa comprou uma pizza por 10 mil bitcoins. Solta a curiosidade bem diferente. A primeira casa à venda foi em Nova York, em dezembro de 2013, onde a pessoa aceitava o valor de 800 mil dólares ou o equivalente em Bitcoin. O site de relacionamentos OkCupid aceita bitcoins desde 2013. Foi um dos primeiros que começou a aceitar. Bom, esse daqui é a primeira série. Eu vou procurar mais coisas mais obscuras, porque a competição ali do Desafio Investidores vai ter perguntas mais complexas. E vale lembrar que tem que... Qual o horário? A pergunta começa a valer lá no desafioinvestidores.com.br. Entre no site, porque as primeiras 400 pessoas que aceitarem, acertarem a pergunta, e a pergunta tem que ser respondida, acho que em 15 segundos, se eu não me engano, elas vão ganhar os vouchers. E aí depois tem que entrar em contato. Tem tudo explicado lá no site deles. Depois tem que entrar em contato com eles para receber esse dinheiro, esse voucher em Bitcoin, lá no atlasbtc.com. Vale muito a pena. Eu acho que começar no Bitcoin, participando desse concurso, é interessante. Entrem no site assim que liberar as perguntas. Eu vou tentar fazer outro vídeo essa semana a respeito dessas curiosidades, de repente mais algumas outras coisas que eu encontre, mas essa acho que são as que com certeza devem cair lá. E não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as atualizações, e valeu por ter assistido. Até a próxima.